Eu ia proteger o celular, mas eu estou na ponta do vírgula do exterior, olha a pedra d'água aqui, gigantesca. Essa é a mamãe, eu estou muito empolgada. Olha o vento de vento. Olha o vento de vento. Olha o vento de vento. É louco, chega agora. Vamos morrer aqui. E agora eu estou até o piso superior. O ar está molhando tudo, acho que a câmera está empassada agora, mas é isso aí. Arroa, gratidão. Olha, rapidinho, do lado que está. Olha o arco-íris de girth, que está ali. Dá para ver, né? O arco-íris de girth. Aí no fundo. E aqui tem outra queda. Olha. Aí o pessoal onde eu estava, eu estava tirando, pulando. Eu não ia tirar a foto daí filmar, mas nunca encontro. E na frente do chá. Olha o cabelo como vai ficar já. Novinha, valeu demais. Dourado. Eu tô sentindo muito. Eu quero ter esse olho. Não sei. Não sei. Eu tô sentindo muito. Obrigado. Muito obrigado.